Cara, o dia chegou, né? A vida é assim, o tempo passa, uns tem que sair para outros chegarem. Uma noite especial, uma noite com vitória, eu avisei que se a gente vencesse, né, ficasse mais tranquilo, ia ser o meu último jogo. Então acabou, fica a história, vou nascer de novo para uma nova vida e sempre torcendo, sempre que eu puder vou estar aqui nesse estádio e espero que o Cruzeiro volte o mais rápido possível para o seu lugar. Cara, eu tive uma carreira, graças a Deus, muito vitoriosa, né? Então é difícil, eu serei injusto com alguns momentos se eu escolhesse outro. Então, de ponta a ponta, eu só tenho a agradecer todo lugar que eu fui, agradecer as camisetas que eu vesti, agradecer as cidades que morei, as culturas que aprendi. Eu levei muito, muito do futebol, o futebol me ensinou muito. Então, estou feliz pra caramba, encerrando aí com uma vitória que, sei lá, talvez para coroar um pouquinho. Está aí o Rafael Sobbs já.